tem gente que não gosta muito de usar cílios de justiça então eu invisto nessas duas máscaras aqui e numa outra da clínica que dá sim super certo para quem não quer usar cílios de justiça e eu respeito muito isso das minhas clientes não quer usar cílios de justiça não vai usar cílios de justiça comprei também na fênix ela é uma sombra líquida que eu comprei na margaret na fênix que é fluido foi e colors é muito boa essa sombra eu ainda vi um grande vídeo com ela comprei como vocês já viram já puderam ver o o eyeliner o delineador em gel da igote que eu ouvia sempre falar muito bem dele ele é tudo isso que as pessoas falam é o 77 eu tô tentando ele é muito preto ele desliza ele é opaco eu comprei esta cola de cílios aqui no senhor jones a mil com asas hoje em dia já tá um baludo porque eu descobri que eu falei dessa dessa cola no snapchat e muita gente foi pra lá comprar e o senhor foi mencionado e aumentou o preço e já não tá mil com asas tá mais que mil com asas sejam jones não vai indicar mais a sua loja para ninguém tá enfim ela é assim nesse tom é capucino né é um pouco comprei esta base aqui da clássica essa base que é muito boa que eu já usei já tem vídeo usando essa uma base desta comprei este este jogo de sombras para para fazer um vídeo a mostrar produtos super baratos e baratos e a fazer uma maquiagem só com produtos muito baratos essa aqui comprei na shoprite acho que foram 400 quantas essa aqui custou 300 e qualquer coisa essa aqui não me lembro o preço mas quando eu for fazer o vídeo eu mostro com vocês então eu comprei tudo isso aqui com produtos de supermercado muito baratos na shoprite do nova vida é isso é na shoprite nova vida eu encontrei esta glicerina 100% pura que é uma glicerina que quem vive no bambu conhece geralmente as glicerinas que vem aqui é aquela de frasquinho ou de vidro porto rosa eu não gosto daquela glicerina tem um cheiro que me incomoda e eu gosto muito dessa porque não tem cheiro e ela é muito sai muito 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 gostoso passar na pele eu misturo com creme de pele a noite durmo sempre com glicerina no corpo com creme a noite e amanhã come banho e ela sai muito muito boa dá também para usar no cabelo essa glicerina aqui bom este aqui é um outro produto que eu comprei na shoprite né do nova vida comprei na shoprite porque eu quero gravar um vídeo fazendo os penteados de 99 inspirando nos anos 90 e eu sei muitos desses aqui e vocês ainda vão ver esse vídeo aqui com penteados e inspirados nos anos 90 espero que vocês gostem então já se inscreve aqui no canal já dá aquele pulo no like já dá aquele aquela fita de dança você sabe aqui nós vamos com juntinho meu deus 20 minutos já Jesus é comprei na no cantando esses 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 como que é cotonete super diferentes aqui tem uma um tipo de ponta aqui também tem outra ponta que para maquiagem para tirar latão e para caso o rímel tenha borrado em cima ou aquela que é que serve muito bem comprei no cantando na loja do cantando eu comprei também não cantando nem supermercado canal comprei esses dois pacotes de algodão que é sim gatas está aqui é vida ela é deste tamanho aqui e isto ocupa um o quadro isso limpa com uma facilidade muito 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 isso aqui limpa com uma facilidade incrível 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 é são 40 peças 40 desses aqui 40 peças dessa em casa então cada me custou 450 as duas foram 1 ou 100 quanto 80 muito bom e investimento para vida Eu utilizo muito que é para limpar clientes e tudo mais como vocês já sabem é outra coisa que eu comprei na chow pride do Do Nova Vida É essas luvas Vocês vão encontrar essas luvas no cantando Mas na ShopRite tá mais barato Na ShopRite do Nova Vida Tá muito mais barato Tu calças essas luvas Ela é como se fosse um esfoliante Não é como se fosse Ela é um esfoliante, mas em forma de luva Só que eu uso o esfoliante e a luva Tudo junto, que é porque eu gosto de ter a pele Muito lisa, muito, muito, muito lisa Eu gosto de ter a pele super limpa E então calço essas luvas Elas vêm em duas, a outra já tá acabada Já tá dando os últimos cartuchos que ela tem E eu tenho essa aqui nova E eu vou comprar, porque super recomendo E é muito, muito bom essas luvas aqui Muito boa Comprei uma bandana na loja da Lacayana Ignorem, porque vocês já viram essa bandana aqui no vídeo A fazer o Afropul Comprei na Lacayana, acho que foram dois mil quantas Essa aqui, na loja da Lacayana No Atri do Nova Vida Comprei essas esponjinhas aqui Micro esponjinhas Elas são muito, muito, muito boas Já tô a usar uma Eu super recomendo Elas são boas Eu comprei também na Afro Market E tipo, ela incha Ela Tudo pra uma esponjinha normal Faz Essa aqui faz E eu trouxe pra passar curativo aqui na área dos outros Muito Boa Deixa eu ver aqui Agora vamos para cabelo O que que eu comprei De cabelo O que que eu comprei para cabelo Ah, uma outra coisa que eu comprei também aqui Ainda no intuito de fazer o vídeo para maquiagem super barata Lembra-se do pó ficando mais gata em minutos Que eu tinha um pó amarelo da marca Clássica Eu fui, procurei esse pó Pra quem não tem banana powder Eu vou dar dicas aqui de como usar esse pó Vocês ainda vão ver como que eu vou usar esse pó Eu comprei esse pó Que não é um pó É um concealer Em formato de pó Que é muito, muito bom E eu já usei bastante aqui no final E vocês ainda vão ver mais Né Comprei Tava na promoção Acho que eu comprei A 1500 quantas esse pó aqui É bem É puxadinha É bem caro No seu jantz Mas já aproveitei uma promoção Que me deu assim Muito Certo Eu tô feliz Muito, 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 muito Tem tempo Tipo Vocês não vão ver a ver Outra coisa Que eu comprei Vocês já estão a ver aqui Ups Vestígio de alguma coisa De algumas coisas Falando ainda em base Eu comprei Essa base da NYX Na verdade não foi só essa Foi uma outra base da NYX Que ela é a base d'água Que tem mate No fly Que ela é muito líquida Que é a base d'água E que é super mate Não, claro que não comprei Nenhum um tom de pele É claro Porque eu sou maquiladora Esse é para um outro tom de pele Que eu super recomendo Ela é muito boa Eu comprei na Lucy A Lucy é que vende esses produtos da NYX Aqui Eu comprei Comprei a 9000 quantas Essa base Ela é mesmo muito boa Ah, outra coisa que eu comprei Numa lojinha Que fica em frente Em frente ao Quero Do outro lado da estrada Pra quem atravessa Pra quem tá no Nova Vida No Quero No Chiam Do outro lado da estrada Tem uma loja Que vende vários produtos de cabelo Muitos produtos de cabelo E eu fui Na curiosidade Assim que eu fui na curiosidade Não dava nada na loja Coitada da menina Não sabia nada No centro Eu encontrei Esses ganchos Porque eu sou a louca Dos ganchos Que eu faço muitos Coxinhos Fora a praticidade Que tem Que você já guarda Aqui E mantém fechado E não perde Sempre que eu perco Todos os dias Eu perco Esses ganchos Eu uso hoje E já não sei aonde Que eu joguei Então Comprei aqui Porque tem pasta E eu posso devolver aqui Acho que eu comprei Custou 300 300 quantas É Isso tudo Custou 200 quantas Muito bom Tudo bom Na mesma loja Eu comprei Esta máscara aqui Porque vocês pediram Vocês Seram Luísa Eu disse No caso Eu disse Fiz um post Pedir que vocês Dessem sugestões De produtos Que vocês queriam Esse fio De produtos Que vocês queriam De produtos Baratinhos Que a gente Queria encontrar Nas lojas Que vocês queriam Que eu falasse Sobre eles E nesse intuito Eu fui Eu estou Andando em lojas Agora Para vocês Para vocês Só por causa disso Você tem que Parcer esse vídeo E eu fui E eu ouço muito Vocês falarem Sobre essa marca Da Carnation Não é E eu comprei Que é uma Isso é o que? Ah É uma Máscara condicionante De nutrição Intensa Já usei Já usei uma vez Vou voltar a usar Já usei Ela pura Sem batizar Agora vou usar Batizada Que é para poder Fazer um review E mostrar Como o resultado Dessa máscara No cabelo Aguarde Cenas do próximo capítulo Comprei a 1.500 Quasas Que é um pote De 450 gramas Satisfação O senhor da loja Muito Bom O preço Outra coisa Que eu comprei Foram Esses dois Produtos Da Scala Que é Esse shampoo E esse condicionador Que é Acaixonados Para Apaixonados Por cachos O que Que me fez Comprar Esses dois Produtos Vocês Tem me pedido Muito Para que eu fale Sobre tradição Para que eu fale Sobre cachos Eu não sou Cacheada Já disse Eu sou Crespa E o que me fez Comprar Foi que Este shampoo E esse condicionador Vem para Várias curvaturas Vem para 2 ABC 3 ABC E 4 ABC E ele diz Que tem Olha a composição Tem colágeno Vegetal Tem óleo De ardão Óleo De ricino Manteiga De karité E de pantenol Cabelos Cacheados Crespo Crespíssimos Ou Fogacame Cabelos Cacheados Crespos Crespíssimos Ou em transição Esta aqui Da tampa azul Que não é Um azul Turquesa É condicionador E este da tampa Laranja É shampoo Já usei Usei os dois E eu posso dizer Que eu estou muito contente Cada embalagem Dessa Seja o condicionador Seja o Seja o shampoo Seja o condicionador Custou cada 1500 Dos quantas E eles Vem ainda Por cima As curvaturas Todas Aqui atrás Para quem Tem dúvidas Sobre o seu cacho Sobre o seu formato De curvatura Do seu fio Ele já deu Toda Todas as informações Aqui atrás Não me pergunte Ele diz que não É testar de animais É que está Não é testar de animais Mas provavelmente Ele não está liberado Deve ter sulfato Deve ter sulfato E tudo mais Mas ele é muito Muito Bom Encorpa o cabelo Já testei Os dois Eu vou continuar Testar Muito bom 3000 com asas Tu tens um condicionador E um shampoo Valeu a pena Estou impressionada A escala Continua me impressionando Assim Eu vou Bom Ainda são produtos Na mesma loja Do outro lado Da estrada Do Uxia Então esse foi o meu primeiro Produto da 3CM Que eu compro Porque um condicionador Para cada coisa Hidratados Vitamina B12 Condicionador Qualidade profissional 810 ml Toda crespa Toda gacheada Toda mulher Que sabe Que lava o cabelo Sabe a importância De nós termos Esta quantidade De condicionador Eu não utilizo tantos shampoos Mas condicionador Condicionador É vida Condicionador É Amor no coração Na mesa 3CM É o primeiro produto Que eu compro Eu vi a Zicorrea Acho que sim Faz a Zicorrea Eu vi a Zicorrea Falar sobre esse condicionador Eu vi também A cadeta Falar sobre Esse condicionador Do seu tempo As meninas falam tanto Se vocês fizeram chuva de comentários No post A pedir que eu testasse 3CM Então tá aqui Eu vou experimentar Esses caracos hidratados Mas não é Então se bem que vão acabar Não criar caracos Então eu vou testar Do condicionador Certo meus amores E depois eu venho pra aqui Contar pra vocês Mas só de saber Que eles já tem 810ml Alegria Custou parece Custou 2.000 Acho que sim Custou 2.000 Custou 2.000 2.000 Qualquer coisa Acho Não custou Não foi 2.500 Não Foi 2.000 Qualquer coisa Fiquei Apaixonada Apaixonada Outra coisa Que eu comprei Nessa mesma loja Foi esta máscara Aqui Que é White and Valera Ele tá escrito Valera White and Black Mask Rejuvenador Sistema Sistema Rejuvenador Deep Cleansing Deep Cleansing Pronto Isso aí Ele vem neste tamanho Eu já usei Quem me segue No Snapchat Já sabe Que eu uso Uma máscara Que o meu irmão Trouxe da Romênia Aquelas máscaras Que fez por hoje No Facebook Eu tenho aquela máscara Sobrou um restinho Naquela máscara Mas como eu vi Essa máscara na loja Eu resolvi trazer Testar E falar pra vocês Porque eu gosto Muito daquela outra Até porque Tudo aquilo Que nós ouvimos Falar daquela máscara Ela cumpre Ela arranca Até a tua alma E você sente Ela arranca a tua alma Mas agora Vou testar esse Ainda não testei É novo Só comprei Há pouco tempo Vou testar E ver O que eu acho Se for boa Eu venho aqui pra vocês E falo mais sobre Essa máscara aqui Outra coisa que eu comprei Foi Na mesma loja Foi esse Face and Body Screw Eu disse pra quem comprar um Que só vou usar no rosto Vale a pena comprar Isso que eu vou usar No rosto E no corte Quando eu cheguei em casa Abri a embalagem Não dava por nada Porque ele vem Nessa consistência E pra vocês terem noção Olha o quanto a Luisa Já usou isso Isso é muito bom Eu vou voltar Lá na loja E essa que foi na mesma loja Em frente ao Shiyami Ele tem um cheiro Parece que está no spa Cheiro de Scrum Ele é de Castanhas Acho que é castanhas Ou firmes Não sei Quase é agora Qual é Mas vou deixar aqui Vou colocar aqui E ele tem Quanto de Tem 500 gramas Meio litro Eu disse Bom, vou comprar Comprei Ou Eu uso Esta aqui Com esta É maravilhoso O resultado desse Na minha pele É maravilhoso É maravilhoso Eu fico com uma pele Que eu próprio Quase que me beijo Isso aqui é muito bom Muito bom Eu comprei Acho que é 2000 Kwanza Ou menos Que 2000 Kwanza Na mesma loja Então Meninas Até Concei na loja Porque ela tem Boas coisas Bom, meus amores Acho que foi só isso Já não tenho Mais coisas Que eu comprei Que eu recebi Na verdade Tenho vários Recebidos Mas Ficou em casa Não dá para trazer tudo Peso Valor mais alto Bom, meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Ficou longo Ficou longo Vamos ter dividido Em duas partes Mas já sabe Deixa aquele Culo no like Deixa aquela Fortalecida Nessa amizade Partilha Com as amigas Com os grupos Do facebook Com a mãe Quem sabe Ela pode pagar Um produto Que está aqui Vocês não partilham Com a mãe Não pode saber Como é que vocês Utilizam O dinheiro Da amizade Então Você já partilha Sempre Sem querer Com a mãe Né E aquela Fortalecença Com as amizade Você sabe Que aqui Nós ficamos Como Juntinhas Aqui no canal Sempre nos amores Não sai daqui Sem se inscrever No canal É muito importante E deixa aqui A sua opinião Se já usou Nesses produtos Deixa aqui A sua opinião Se quer viver A usar Outro produto Também deixa Aqui a sugestão De usar O outro De eu comprar Outro produto Certo Os amores Um super beijo Fiquem com Deus Tchau